Atenção você que tem interesse em prestar concursos TRE para técnico analista judiciário. Na minha opinião, você está diante de uma grande oportunidade que não se via há anos em concursos de tribunais eleitorais. Eu estou dizendo isso porque neste momento há quatro fatos concretos indicando que em 2020 poderemos ter uma porrada de editais de TRE publicados. Veja bem, eu disse fatos concretos, então não estou falando de especulação, beleza? E neste vídeo eu vou te mostrar quais são esses quatro fatos, também vou te mostrar a lista de editais previstos para 2020 e por fim a situação atualizada dos concursos TRE nos 26 estados, beleza? Então bora lá, chega de conversa e vamos começar! Opa! Beleza? Aqui é o Guilherme Machado do Quero Passar em Concursos. Eu estou aqui no blog, na página que eu criei, em que eu fiz um levantamento detalhado da situação dos concursos TRE. E eu vou começar te falando sobre a grande oportunidade em concursos TRE em 2020. Por que eu estou falando sobre grande oportunidade? Porque neste momento há quatro fatos concretos que, na minha opinião, indicam que podem sair uma porrada de editais de TRE neste ano, beleza? Vamos lá! Quais fatos são esses, Guilherme? Beleza, vou te mostrar. Primeiro fato, o fim da suspensão dos concursos TRE. Olha só, desde 2007, havia por força de uma portaria do TRE, os concursos dos tribunais eleitorais estavam sofrendo restrições. Não podia haver novas nomeações. O TSE suspendeu as novas nomeações e aí os TREs não estavam mais realizando concursos. Mas estas restrições acabaram. Inclusive, no dia 16 de janeiro de 2020, a ministra Rosa Weber, presidente do TSE, publicou a portaria TSE nº 33. Essa portaria autoriza o provimento de 374 cargos vagos na Justiça Eleitoral em 2020, beleza? Então, aquela restrição do TSE acabou. Esse é o primeiro fato concreto, não é especulação, beleza? Continuando, fato nº 2. Previsão de provimento de 1.002 vagas na Lei Orçamentária Anual 2020. Olha só, a Lei Orçamentária Anual é o orçamento do governo federal que inclui gastos, despesas e receitas, inclusive com concursos públicos. E nesse orçamento, que já foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente da República, consta a previsão de provimento de 1.002 vagas em tribunais regionais eleitorais, beleza? Esse é outro fato concreto, é lei, já foi aprovada, já foi sancionada e já virou lei e está lá a previsão de mais de 1.000 vagas para concursos TRE em 2020. Esse é o segundo fato concreto. Fato nº 3. 2020 é ano de eleições municipais, ou seja, vai aumentar a demanda por servidores, porque os tribunais regionais eleitorais já haviam um tempão sem fazer concurso. Então, os servidores estão saindo em decorrência de exoneração, falecimentos, aposentadorias e não estava havendo reposição. Mas agora, em ano eleitoral, vai precisar de servidores para poder executar o processo eleitoral, para poder botar essa eleição em prática. Precisa de gente e aí eles vão ter que realizar concurso. Não vai ter jeito, senão não vai conseguir, eles não vão conseguir executar, organizar e executar todo o processo eleitoral das eleições municipais. 2020 é outro fato concreto. Agora, fato nº 4, que na minha opinião é um grande indicativo de que em 2020 teremos muitos concursos de tribunais eleitorais. É o seguinte, é o número de concursos TRE com prazo de validade vencido, ou cujo prazo de validade vai vencer no decorrer deste ano, no decorrer de 2020. Eu fiz esse levantamento e olha só esse número. Neste momento, nós temos 19 concursos TRE já vencidos ou que vão vencer no decorrer deste ano. Quer saber quais? Beleza. Vou te mostrar a lista, está aqui nessa página também, a lista com tudo mastigado para você. Qual concurso e o ano de vencimento, beleza? Então está aqui, concursos TRE previstos para 2020, lista resumida. Está aqui, se venceu ou se vai vencer em 2020. Então vamos lá. TRE Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe. Total, 19 concursos TRE já vencidos ou cujo prazo de validade vai vencer no decorrer de 2020. Significa que todos eles vão fazer concurso? Não. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que é uma possibilidade. Se eles quiserem fazer concursos, eles podem, porque há previsão orçamentária e também não tem concurso vigente. Então é uma possibilidade que esses 19 até 19 TREs publicam editais em 2020. Repito, não estou dizendo que todos eles vão publicar, mas é um ótimo indicativo de que em 2020 poderemos ter uma porrada de editais publicados. Beleza? Então, continuando, o que mais você vai encontrar aqui nessa página? Olha só o levantamento ainda mais detalhado do que eu fiz pra você. Logo após essa lista aqui, você vai ter acesso à situação atualizada dos concursos TREs nos 26 estados. E essa página é atualizada constantemente, sempre que há um andamento, sempre que surge alguma novidade em concursos TREs, eu venho aqui e atualizo essas informações. Então, você tem que colocar essa página aqui nos seus favoritos e visitar sempre pra se manter bem informado, pra se manter atualizado sobre concursos TREs. Beleza? Exemplo das informações que você vai encontrar aqui. Tá aqui, ó. Concurso TRE Acre. Você tem aqui a data de publicação do último edital. Link para baixar o último edital. Qual foi a banca do último concurso? Qual que foi a data de homologação do último concurso? Prazo de validade? Qual que é a data de vencimento desse concurso? Se ele foi prorrogado ou não? Qual que é a data de vencimento final após a prorrogação? Por fim, qual que é a situação atual desse concurso? No caso aqui tá concurso previsto pra 2020. Isso aqui sempre é atualizado. Por exemplo, se já tivesse contratado banca organizadora, estaria aqui, ó. Concurso previsto pra 2020, banca contratada. Enfim, tem novidade, tem andamento? Eu corro aqui e coloco aqui. Então você não precisa mais perder tempo pra ficar procurando informações sobre o concurso TRE em uma porrada de site diferente. Não. Tá tudo aqui. É só você acessar essa página e você vai se informar rapidamente sobre concursos TRE. Beleza? Agora, Guilherme, como é que eu faço pra acessar essa página aí? Quero saber mais. Beleza? Primeiro link aqui embaixo, na descrição do vídeo. Essa página é um levantamento que eu fiz aqui no blog Quero Passar em Concursos. Então, vou deixar o link na descrição. Você acessa essa página aqui e se informa agora mesmo. Beleza? Então é isso. Espero que eu tenha te ajudado. Espero que você tenha gostado aí dessa grande oportunidade em concurso TRE que tá vindo pela frente. Se você vai prestar concurso TRE, é hora de acelerar os estudos pra aproveitar essa oportunidade. Beleza? Então, deixa um comentário aqui embaixo. Me diz qual concurso TRE você tá esperando, qual deles que você quer prestar. E outra coisa, se inscreve no canal. E se gostou do vídeo, se te ajudei de alguma forma, clica no joinha e deixa um like. Então é isso. Um abraço. Tamo junto. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma